Filho, como é o nome do neném? Sal E quantos anos o neném tem? Um E qual é a cor favorita do neném? Azul Azul? E como é o nome da mamãe? Onde? E o nome do papai? Onde? E o nome da mamãe? Dona E o nome do nome? Pedro E o neném é o que da mamãe? O gude O gude?